O IBGE divulgou hoje a pesquisa mensal de emprego referente a setembro. A taxa de desocupação, ou seja, daquelas pessoas que não têm emprego, mas que querem trabalhar, ficou em 4,9%, abaixo da registrada em agosto, quando a desocupação atingiu 5% da população brasileira. De acordo com o IBGE, a taxa do mês passado foi a menor registrada para o mês de setembro, desde que a pesquisa começou a ser feita em 2002. Na comparação com setembro do ano passado, a diminuição da taxa de desocupação foi de 0,5%. O rendimento médio mensal real dos trabalhadores foi de R$ 2.067,10. Em comparação com o mês anterior, agosto, este valor foi considerado estável. De Brasília, Carolina Rocha.